Oi turma, eu tô aqui com o meu cliente favorito, ele já comprou comigo um macacão, bota, capacete, luva e ele ficou bravo porque eu não fiz um vídeo com ele, então ele tá aqui agora comprando uma mochila eu até paguei o estacionamento dele pra ele vir aqui novamente e turma, eu vou contar uma coisa pra vocês, eu quero ir pro Texas, assistir o MotoGP, correr atrás do Valentino tentar tirar foto pro Valentino, então ajuda a gente, compra na Motosport pra ajudar ele pro Texas faça como meu amigo aqui, vem comprar na Motosport, gostou da mochila? gostei, show de bola é? gostou da loja? gosto da loja, tô bravo com ela porque ela não pagou meu estacionamento ainda, pessoal o estacionamento vai ser free, vai ser dezão, né? dez? você põe o mais barato pelo menos, né? não, eu vou ter um de sessenta putz, me lascou tô brincando pessoal, vem pra cá, loja é muito boa, o pessoal atende a gente super bem vem aqui na Motosport, ele cria seu equipamento pra moto, tá bom? um abraço, tudo de bom pra vocês é isso aí, turma, obrigada